Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Gente, eu tava respondendo, né, uma mensagem aqui de um dos nossos queridos aqui do nosso Instagram e aí a mensagem ficou tão grande, eu falei, vou gravar um vídeo porque eu acho que é um assunto muito bom pra gente falar, muito importante, importante demais pra ficar só em mensagem, né, e pra mensagem ficar não clara, né, então bora lá pra mensagem que a pessoa me mandou. Eu vou ler aqui porque a mensagem é longa, mas pra vocês entenderem o assunto, né. Pessoal, tudo bem? Acompanho você em todas as redes, parará, legal, muito obrigado por acompanhar a gente. Trabalho com o QA desde 2013, tem passado por várias fases, atualmente na minha empresa tem vários QA sênior colocando automação na frente de uma contratação de um QA júnior, né, colocando isso como um pré-requisito e ver um certo preconceito deles com pessoas que estão no mercado, né, começando no mercado e tá com salário bom já, quem tá começando e também pessoas que estão migrando de carreira, né, então preconceito em relação a essas pessoas que estão migrando de carreira ou que estão começando e ele tá dizendo que, essa pessoa tá dizendo, né, que conhece pessoas júnior que tem um perfil sênior, que tem um perfil muito bom inclusive melhor do que sênior, né, que vai atrás, que conversa, que tem essa comunicação e tá me dizendo que isso tem incomodado ele um pouco, né, por causa desse preconceito, assim então bora lá, porque eu resolvi gravar um vídeo sobre isso porque, gente, são vários elementos pra eu falar, né, não sei nem por onde eu começo vamos começar assim preconceito, né, existem pessoas que têm sim, tá, e qual que é o problema com isso? o problema é que essas pessoas têm a cabeça muito fechada, né, conhecem o mundinho muito pequeno não conhece como o mundo funciona, né, então peçone no modo no modo porrada aqui agora, né, a gente tinha o peçone na porrada com amor porque o que acontece, gente, isso foi uma coisa que até eu mudei também, né, minha concepção quando a gente tá no Brasil, a gente tem muita aquela questão ah, eu tenho que sair do ensino médio, eu preciso entrar na faculdade o mais rápido possível eu preciso fazer um mestrado o mais rápido possível a PHD o mais rápido possível, eu tinha essa concepção também né, achar-se que se não conseguisse entrar numa faculdade ia ser a última coisa do planeta, eu ia morrer, né, nunca consegui um emprego nunca ia ser ninguém na vida e esse mindset, essa cabeça de brasileiro é muito nítida nesse preconceito, né e quando é que isso mudou? eu falo isso por mim, porque eu também mudei quando eu vim morar aqui fora na Inglaterra né, eu tô indo pro meu quinto ano aqui na Inglaterra aqui na Inglaterra, gente, não é todo mundo que faz faculdade, tá porque o povo não tem dinheiro ai, PSone, é um país de primeiro mundo como o povo não tem dinheiro? não tem, gente faculdade aqui é caro a galera geral ganha pouco, né a média da população não ganha tanto pra ficar pagando faculdade é uma coisa cara, é um custo caro pra eles e aí o que essas pessoas fazem? essas pessoas fazem curso solto, né como o Code Academy como a comunidade Tester Global fazem bootcamps de 3 meses, né fazem a self-learning, né aprende sozinho, aprende com amigo, aprende que enfim faz apprenticeship que é tipo um estágio que a gente pega a pessoa direto da do high school, né acabou de sair do ensino médio ou fez algum curso técnico e passa por um programa de 2 anos na empresa então com isso eu aprendi que existem vários caminhos, tá pra se chegar a um lugar que você quer então tem muita gente sim que migrou de carreira na minha equipe tem gente que migrou de carreira, né na minha equipe tem então eu não falo de ver coisas dos outros experiências, né eu falo da minha equipe das experiências que eu passei então tem pessoa que migrou de carreira na minha equipe tem uma pessoa que veio de matemática ele graduou em matemática migrou de carreira agora mas tem em outras equipes próximas da minha gente que veio de ciência política gente que veio sem graduação gente que veio das mais diversas áreas e isso é só na minha empresa atual? não, pessoal isso eu vi em diversas outras empresas isso abriu a minha cabeça quando eu comecei a observar como era o crescimento das pessoas aqui fora o CTO, que era o cargo mais alto de tecnologia da primeira empresa que eu trabalhei aqui em Londres ele não tinha graduação nenhuma e o cara era CTO da empresa ganhava lá mais de seis dígitos, né eu falei, putz, um outro colega também na minha equipe não tinha graduação, ganhava mais que eu na primeira empresa que eu trabalhei aqui então assim, esse negócio de ficar com preconceito com quem tá começando com quem tá migrando de área é coisa de falta de conhecimento de mundo, né cabeça fechada, visão limitada então vamos mudar isso aí, galera essa visão tem que mudar e isso tá chegando no Brasil também existem várias possibilidades de vida existem vários trajetos não é todo mundo que tem condições de fazer uma faculdade ou que tem tempo pra fazer uma faculdade quem tem dinheiro pra fazer uma faculdade ou que não quer mesmo também não se adapta, não gosta, enfim e não importa, tudo bem, sabe existem várias trajetórias então é pessoas da nossa área, né que esse colega tá citando que tem esse preconceito vamos atualizar, né você não tá em 1960, mas não, colega vamos visualizar o mundo como tá agora, né com essas várias trajetórias vamos dar oportunidade pras pessoas tá bom, ficou longo o vídeo, né gente, era pra ser um vídeo curto mas tinha o pessoal empresário que precisava fazer essas coisas pra vocês manda esse vídeo pras pessoas que precisam ouvir isso tá bom, um abraço